Oi gente, eu sou Andréa Sequeira, eu sou diretora de Criação Executiva da Isobar e eu fui júri do Creative E-Commerce, uma categoria nova em Cannes, estreante esse ano e é uma categoria muito importante na verdade para a nossa indústria porque é onde a transação acontece, é onde a gente realmente encanta o consumidor desde o início da jornada até o final, foi o chairman do meu júri, era o Nick Law, um criativo que foi anos RGA e agora é CEO da Publicis, então ele tem muita experiência na verdade nessa transação comercial e leva criatividade para todos esses pontos da jornada e foi um júri muito coeso, a gente tinha discussões bastante interessantes, muito aprendizado, eu acho que a gente chegou no final com um Grand Prix e 5 ouros, os 5 ouros tinham trabalhos realmente diversos, um deles era para uma revolução na indústria de carros, que era um trabalho do Volvo, Care by Volvo, que é uma assinatura de carros, o segundo ouro é o trabalho de Xbox, que foi o Grand Prix, que na verdade é uma mudança de percepção de um design label que você podia personalizar os seus controles remotos e eles acabavam ficando caro e eles não estavam tendo uma grande negociação com isso e quando eles mudaram a percepção para que os próprios consumidores advogassem em prol das suas próprias criações e tivessem uma moeda nisso e ganhassem dinheiro, com isso, eles conseguiram ter um resultado incrível com essa mudança de percepção, mudança de modelo, na verdade, de negócio. O terceiro ouro é um trabalho da Índia muito interessante, que parece pequeno, mas resolvia um problema incrível de cultura, que é ser uma sociedade que é como o Brasil, que não está tão acostumada ainda com virtual payment, então não é uma sociedade que é cashless, ela gira muito com dinheiro físico e as pessoas às vezes não tem troco, então entregam balas como troco e o que eles fizeram, eles deram umas balas que eles chamavam de sweet change com código dentro da bala e aí a partir do momento que você ganhava esse código, você entrava na plataforma, você conseguia ganhar esse dinheiro de volta em virtual payment, em virtual currency e você podia usar a plataforma e teve uma mudança de âmbito na Índia de começar a usar o dinheiro virtual, isso é o e-commerce na veia para mudar a cultura. E o último ouro foi um trabalho de, ah, lembrei, uma promoção incrível na Argentina de um cliente realmente muito corajoso de, agora na época das eliminações da Argentina para a Copa do Mundo, a Argentina quase não foi para a Copa do Mundo, e ele fez uma promoção que se você comprasse a TV 4K 4K e a Argentina não se classificasse, ele ia devolver o dinheiro. E durante o processo das eliminatórias, quando a Argentina realmente quase não ia para a Copa, era o último jogo e o país inteiro estava contra isso, eles dobraram a promoção. Então, ele teve a coragem, nesse caso, a gente julgou não só ter toda uma jornada que passava pelo social, mas a coragem do cliente de bancar isso até o fim. E a gente precisa disso também, clientes corajosos, porque afinal de contas o trabalho, ele é um trabalho feito a quatro mãos sempre, né, seis, oito, vinte mãos do cliente, agência, fornecedores, parceiros. É uma categoria estreante, a gente não tinha tantos cases assim no Brasil, e tinham muitos cases no Brasil que eram muito criativos. Eles tinham um conteúdo de social muito grande, mas parecia que não tinha uma inovação quando chegava no funil final da transação. E aí, isso foi o que pegou muitas vezes na discussão, assim, porque não tinha, às vezes, uma inovação na jornada nesse funil final. Ainda assim, a gente teve dois shortlists muito fortes, que eram o trabalho de McDonald's, McDonald's, que era basicamente um programa de fidelidade, ensinando o brasileiro a usar a cuponagem, a usar o app, pra você ir colhendo essa moeda virtual e trocar por sanduíche no McDonald's. Muito bom esse trabalho. E um trabalho de Nike também, que é o reactive poster, que você subia em cima do poster e podia experimentar o tênis com tecnologia AI. O que acontece nesse segundo trabalho que eu tô falando de Nike, é que a gente teve um trabalho muito forte de Nike também, com Jordan, que é o AR Jordan, que não só usava a tecnologia AI, mas fazia transação até o fim dentro do Snapchat. E você recebia o tênis em duas horas. Então, assim, era muito perfeita a jornada até o fim. O consumidor clássico não tinha que ter trabalho nenhum. Ele brincava com o AR dentro do Snapchat, ali mesmo escolhia a cor e o seu número e recebia o tênis em qualquer endereço que ele tivesse colocado em duas horas.